Ultimamente você vai ver só, qualquer coisa vai ver, qualquer pessoa vai dizer assim Ah Jesus, volta já, ah Jesus, volta já, o mundo tá acabado, sabe né? Lê, vamos entender isso, vai Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais E não terão respeito pela religião Três, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem Quatro, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações, negarão o verdadeiro poder dela Fique longe dessa gente Você pode estar no nível que você está Tem muitos que estão a cobiçar a tua posição Fala disso pai Tem pessoas que invejam, você tá chamando de ideias, mas pra ele ele acha que aquilo é um homem Não se olha pra baixo, tem pessoas que desejam que você é Você não se olha só como um zê ninguém, mas tem pessoas que te olham e dizem Quero dar na posição daquela Senhor É por isso que eu falo para as pessoas, não me interpretam mal, por favor Eu acredito no seguinte, quem não tem mais dinheiro do que eu não pode ser meu amigo Me pergunta porquê Porquê profe? Eu já ando pegar mosca 500 mil E o amigo pega K10 mil Sinceridade nos corações Você acha mesmo que esse amigo me ama de verdade? Quando eu falar de projeto de milhões, aquele amigo vai começar só a me olhar assim Porque ele não entende Que Deus te dá amigos que tem mais capacidade do que você Que Deus te dá amigos que podem influenciar a tua vida Amigos que quando você liga Não é só ligação, ele pode inverter Ai, 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 ai Amém, amém, amém